Voltou o samba-enredo, voltou o pandeiro, voltou a guitarra baiana, o frevo dobrado, voltou o priseiro e o chachado, voltou a fantasia, a marchinha e a alegria geral, voltou o nosso maior amor, voltou o carnaval, voltou o respeito, a inclusão, a diversidade, voltou o amor e no amor tem que ter proteção. Use camisinhas. Voltou, voltou, voltou no carnaval, e com camisinha a alegria é geral. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Governo Federal.